Minas Gerais, muito boa tarde, tá? Eu vou direto pro esporte, eu amo demais esses meninos. E assim, hoje a gente tá com um convidado de peso, que consegue enxergar tudo no futebol. Sim. Campeão, campeão. Vem, inclusive, pra poder ver e falar como é que foi a questão tática. Leopoldo, boa tarde, chefe. Boa tarde, está aí. Tudo bem? Eu vou deixar o pessoal do Atlético por último. Magela, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, querido. Daqui a pouco você vai estar comigo aqui, você tá sabendo, né? Eu tô sabendo, claro. Comidado, o povo vai viver no teatro amanhã. Cada enxagado é uma minhoca aqui. É isso. Ô, Vibrode, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amigo. Tudo bem com você? Graças a Deus. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Fica bonito, não fica? Fica, vai. Eu sou fã, né? Eu só queria saber o seguinte, meu povo. Eu vou chegar lá ainda. Eu vou chegar lá. Leopoldo, tem uma parada de uma aposta aí, meu? Pois é. Na verdade, o Fael, o Escavanhaique, seria retirado com a classificação do Atlético. Entendi. Mas aí ele pensou bem... Não, não, não devia tirar. E viu que talvez esse Escavanhaique esteja dando um peso no... Sim, eu acho que é. Zica, né? Ô, gente, ó, eles põem a culpa, colocaram a culpa no Aguirre, no Marcel Oliveira, depois colocaram a culpa no Roger, depois colocaram a culpa no Independência. Agora que a culpa é da barba do Fael, gente, eu não tô acreditando nisso. Pelo menos nós estamos procurando a culpa. Pelo amor de Deus, gente. Olha só a vergonha desse negócio. O Fael, deixa a gente falar, espera que eu me cale e depois você fala. Você, eu obedeço, porque você é o futuro governador desse estado e a autoridade máxima desse país em 2022. Provento mineral é o vento. Espera que eu me cale. Aí, ó. Eu entendi de primeira a ouvir o Brasil, tem dificuldade pra entender um pouco. Dadá Maravilha, meu rei. Ó, queixo no peito e queixo no ombro, bola lá na garganta e acabou. Não, tem mais. Não, não. E dá parrida pra chorar. Como é que é? Conduz aí pra mim, não dá posta. Então, Magela, tá preparado? Claro, Gui. Eu tenho experiência no ramo, cara. Você já cortou quantos cabanhas? Vai ser a primeira vez, mas eu sei que eu dou conta. Pois bem, e cabelo já cortou, não? Cabelo? É. O meu. O meu. Você vê o futuro nesse negócio? Deixa eu ver aqui, peraí. Ei, o cavanhaque do peso. Isso é pra você ir... É o vivo, tá, Minha Gerard? E você ir amanhã no teatro, me ver lá no Shopping Estação? Rapaz, isso é pra mim. Graças pra mim aí, graças. O chão no instante. Um cego com a tesoura cega. Calma, meu filho. Calma aí, meu filho. Acarrou a tesoura. Calma aí, meu filho. Vamos lá, meu filho. Você tá vendo, não? Cadê o negócio aqui? Essa... Olha só a ceguinha. Tô puxando, tá dançando, tá doendo. Oi, gente. Calma aí, Tati. É a garganta. Vamos ver, meu filho. Tá bom. É o galo. É o galo. Opa. Não, não. Calma, meu porra. Essa aí é sangue, velho. A tesoura tá com a tesoura tá cega. Em casa eu corto isso. A tesoura é... Tá suando, velho. Um cego com a tesoura na minha garganta. Você queria que ela tivesse cortando, velho. Seca ou a tesoura seca. Tem tudo a ver. Acho melhor ser seguido. Esse negócio aqui vira o caso de... Você me empresta o vibrantinho só um pouquinho? O vibrantinho? É. Mas fica aí, fica aí. Eu o vibrantinho. Corre cá. É, é isso mesmo, né? Uma homenagem, né? Que nós vamos prestar, né? Uma homenagem, nós vamos prestar. Rapidinho. Nós vamos prestar uma homenagem. Ô, meu irmão. Tá bom. Aí, meu irmão. Ô, Thiagão. Cadê? Homenagem minha de vibrantinho. Para o? Para o... O dadá não, o dadá não. Só na casa, velho. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Chora não, bebê. Ó, ó, sai fora. Chora não, eu não. Eu sou ali. Ele morde, né? Oito. Bandeu minha orelha. Chora, Leopoldo. Não, galera. Bandeu minha orelha. Toca pra casa, né, Gerardo? Eu amo vocês. Daqui a pouquinho, Magelo tá comigo aqui. No Alterosa Alé. Eu amo essa TV Alterosa ali. Eu amo esse Alterosa. O dadá me mordeu. Parece aquele cara que lutou com o Mike Tyson, né? Mas aqui. É, o Hollywood. Evandro Hollywood. É o Holyfield. Ô, Minas Gerais, eu vou logo pra vocês aqui. Eu amo vocês de todo meu coração. E o que o Galo precisa fazer, já falei, vou repetir. O Galo precisa só jogar a bola que sabe com os profissionais que tem. É, sem dúvida nenhuma, um dos elencos mais maravilhosos do futebol brasileiro. O que é que tá acontecendo aí, treinador? Joga a bola pros meninos e fala assim, brinca aí, ô, Robinho. Brinca aí, Fred. É o que os caras sabem fazer. Deixa o Galo doido jogar. Vai esculachar essa galera todinha aí. Tá certo? Minerala, pula pra cá. Porque o Alterosa Alé está no ar. E no programa de hoje, você vai ver uma dupla cara de pau. Um chileno e uma colombiana foram presos em Caeté, aqui na região metropolitana da capital, com mais de 11 mil dólares em dinheiro. É, olha lá. Roupas, calçados e aparelho celular. Olha lá, ela roubando, ó. Já chegou. Olha lá. Olha essa mulher roubando. Olha lá. Já vai dar o migué, já vai dar o migué, enquanto o cara fica conversando, extraindo o outro e tal, a atendente, ela vai lá e já joga na bolsa, numa boa, e não tá sabendo que ela tá lá sendo visada, né não? Daqui a pouquinho, Minerala, eu conto pra vocês, como é que pode, já que se não bastasse os ladrões, não bastassem os ladrões que nós temos aqui no nosso país, os caras do Chile, da Colômbia, acham que podem vir pra cá e roubar. Aí, Tiagão, a minha poliçada vê, a minha poliçada vai pra rua e o resultado final, Tiago, é o seguinte, Minas Gerais, cadeia nos caras, prende tudo. E os caras, cadeia internacional. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês, tá bem? Eu ainda vou mostrar pra você uma história impressionante. Impressionante, triste, sobre qualquer aspecto. Até postei agora um vídeo na rede social perguntando a vocês, inclusive, isso. Olha só, os corpos de uma mulher e do irmão dela, um jovem de 19 anos, foram encontrados pela babá da casa nesta quarta-feira. O mais assustador é que os filhos da vítima, Minas Gerais, duas crianças, uma de um ano e a outra de cinco anos, foram encontradas chorando em cima do corpo da mãe. Já, já, eu conto essa barbaridade pra você, mas desde já, eu quero perguntar pras nossas autoridades, o que é que vai ser feito por essas crianças, não é com essas crianças, não. O que é que vai ser feito por essas crianças, considerando que elas têm a prioridade absoluta, o resguardo total da Constituição Federal, e elas tiveram como pano de fundo pra sua infância o corpo da mãe e do tio, não é isso, diretora? O corpo da mãe e do tio como pano de fundo de um momento da infância delas. Daqui a pouquinho, Minas Gerais, isso aconteceu em Valadares. Tumiritinga, lá próximo a Valadares. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Mas poderia ter acontecido, ou está acontecendo agora, em qualquer parte do nosso país. Porque a nossa lei não alcança os nossos cidadãos. Essa é que é a verdade. E olha essa história que eu vou mostrar pra vocês, ainda hoje, no Alterosa Alerta. Um homem de 40 anos, estava num bar com a amante, se desentendeu com ela, e matou a jovem de 21 anos. Aí, pra fugir do flagrante, que ele sabe que pode fugir, ele sabe que tem esse benefício, o caboclo foi pra casa, contou pra esposa, que chamou a polícia pro marido. O que deu ruim pra eles, é que a doutora Otair, doutor Ione, que é campeã lá em Juiz de Fora, sabe o macete todo, e certamente vai guardar o Boêmio, se já não guardou. Daqui a pouquinho, Minas Gerais, eu trago pra você esse destaque aí. É destaque que vem de Juiz de Fora? É, se é destaque na Zona da Mata, é destaque no Alterosa Alerta, tá bem? Vem pra cá. Site da sua TV Alterosa. Destaque da sua TV Alterosa. Nós temos um site, todo prontinho, programado pra você. Tá aqui ó, BH, que é Minas Gerais como um todo, tá sediado aqui em Belo Horizonte, Centro-Oeste, Região Leste, Sul de Minas, Zona da Mata e Vertentes. O nosso site feito pensando em você, pra que você possa interagir conosco, conhecer a nossa programação, enfim, participar, produzir, nos ajudar, criticar, sobretudo, e informar pra nós o que você precisa saber como notícia. Tá bem? Esse site aqui é seu. Participe dele e nos ajude a construir todos os dias, todas as manhãs. Rafa, tá pronto? Vem pra mim. Rafael Martins, boa tarde. Opa! Olá, meu amigo. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Meu amigo, você não me dá folga, não. Como é que é? Você não me dá folga, não. Não dou, não? Não bastasse as críticas todas que eu faço aos ladrões tupiniquins... Ah, verdade. Não bastasse as críticas que eu faço aos ladrões nacionais, você me arruma um par de bandidos internacionais, é isso? É, com sotaque, ó, diretamente de Colômbia, Chile. É pelo que sim, pelo que não? Chile, Chile, Colômbia. Me conta, conta pra Minas Gerais, Rafael. Ó, camarada, é um chileno e uma colombiana, Stanley. Ah. Eles foram presos, depois que a polícia foi acionada, numa... Logo após o roubo em uma loja, no centro de Caeté, a dona dessa loja... Nós temos imagens aí, ó, presta atenção. Sei. O camarada, ele ficava distraindo a vendedora, enquanto a mulher dele ia fazendo a limpa na loja. E o que que ele usava de argumento, Stanley? Ele usava de argumento o seguinte, que não tava entendendo, ou peru que não entendo, ou português, e aquela coisa toda. Enquanto isso, olha lá, a danada da colombiana lá, ó, encheu na bolsa, como diz o outro, né? Aí eles foram presos, Stanley, com 11 mil dólares, dinheiro, roupas, calçados, aparelhos celulares, isso tudo lá em Caeté. Foram apresentados, encaminhados pela polícia militar pra polícia federal, né? Que agora quem vai dar sequência aí nessa história. Ô, Rafael, eu não sei se é o fim do mundo ou é o fim do mês, mas os caras tão sabendo que aqui tem polícia, não? Tem que vir roubar aqui, cara? Ah, o mundo inteiro sabe que aqui é fácil, né? Pois é, porque aí tem essa coisa do fugir do flagrante, tem essa coisa da mamata, mas enfim, deu ruim, né? Deu ruim. Como é que fala deu ruim em espanhol? Você que é um bom, seu castelhano é muito bom. Rapaz, eu tô precisando falar o seguinte, tem um... tem uma gíria pra isso. Ah, é? É, mas não posso falar aqui, não. Então tá. Eu tava assistindo, inclusive, agora o saudoso Chico Anísio, e ele, vou mandar pra você depois o vídeo, ele dizendo exatamente isso, o que seria de nós sem um bom palavrão pra explicar. Exatamente. Nesse caso aí, ó, hum, hum. Em bom chileno, em bom chileno, ó. Hum, hum. Hum, hum. Agora sim, diretor. Eu tô sorrindo, viu? A droga estava em um fundo falso da mala da passageira, né? Segundo a Polícia Federal, levantamentos levaram os agentes até a mulher, de 38 anos, que é natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A passageira foi presa em flagrante, como diz a lei. Se condenada, poderá pegar até 15 anos de prisão. Pra vocês terem uma ideia do nosso acompanhamento aqui, somente neste ano, menos de seis meses, na verdade, apreensões, como é que é isso? Seis apreensões foram realizadas. Ô, gente, sinceramente, sinceramente, fica parecendo que é pouco, mas se nós formos somar a coragem dessas pessoas de imaginar que elas vão conseguir passar por todas essas inspeções que existem, a coragem, a disposição, somente este ano, seis apreensões de drogas aconteceram. Se tivesse acontecido uma, ou 600, pra mim, o peso seria o mesmo, por um motivo muito simples. A coragem de quem está disposto a colocar a sua liberdade, a sua vida, a sua integridade, em função ou em prol do tráfico de drogas. Isso só mostra, eu estava dizendo há poucos dias com uns amigos meus, isso só mostra o quanto nós precisamos mostrar, repetindo a palavra, identificar, definir pras pessoas que estão aí querendo dar um passinho em direção ao crime, que aqui no nosso país não dá pra vir, não. Mas, infelizmente, não é isso. Porque na letra fria da lei, pode pegar até 15 anos no tráfico de drogas. Só que aí, nesse intervalo entre a prisão e flagrante e a condenação entra bons antecedentes, primariedade, imimimimi, boa conduta na cadeia, uma série de coisas que com 2, 3 anos, essa mulher, que poderia ser responsável pela morte do meu filho, do seu filho, por consumo de droga, por um tiroteio entre bandidos e polícia numa eventual busca e apreensão, por qualquer motivo ligado à droga que ela carregava, né, poderíamos ser vitimados pela postura dela, essa mulher vai para cá para a rua com 2, 3 anos de cadeia. Ah, isso não é assim, não. Quer que eu prove? Quer que eu prove? É só abrir os anais da comunicação no Tribunal de Justiça e ver quantos habeas corpus estão sendo deferidos para as mulas responsáveis pelas cargas de droga e para os grandes operadores da droga que estão soltos até hoje. Há poucos dias atrás foi preso um em Mato Grosso do Sul, salvo meu engano, que é considerado mais importante, mais, enfim, é o top, maior do que o Fernandinho Veramá, que está preso numa penitenciária de segurança máxima em regime diferenciário de campeonato de pena. Esse cara foi preso comprando pão e ele é maior do que o Fernandinho Veramá. Vivia, ó, há não sei quantos anos procurado pela polícia e solto, andando pelas ruas afora de uma cidade de Mato Grosso, do centro-oeste, vou colocar assim. É porque o nosso país é um país conivente, condescendente, leniente, amigo de quem pratica crime. Mas vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. E pode começar mudando por aqui, porque o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria, fez uma operação durante a manhã para combater a sonegação fiscal em empresas de medicamentos. O foco foi nas cidades de Poços de Caldas e Betim. E quem acompanhou é Theo Corrêa. Conta pra gente, Theo. A força-tarefa com integrantes do Ministério Público, Receita Estadual e Polícia foi a este endereço em Betim para cumprir o mandado de busca e apreensão. Mas a empresa, que é alvo das investigações, não funcionava mais no local. Após cerca de uma hora, o comboio se deslocou para a nova sede, um galpão no mesmo distrito industrial. Segundo o superintendente da Receita, a mudança de endereço não foi comunicada aos órgãos fiscalizadores, o que dificultou o cumprimento do mandado. O Ministério Público investiga um esquema de fraudes que envolve uma empresa mineira e uma paulista que pertencem a pessoas da mesma família. De acordo com as investigações, elas simulavam transações comerciais com o objetivo de sonegar impostos. O rombo é estimado em cerca de 20 milhões de reais em apenas seis meses. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão também em Poços de Caldas e em São Paulo. Descobrimos que a empresa ela utiliza mais de uma vez notas fiscais para fazer remessas além de utilizar a empresa como distribuidor farmacêutico para hospitais sem ter essa denominação no registro dela na fazenda. Um esquema de fraudes. É um esquema de fraude financeira e tributária. Inicialmente por parte da fazenda uma autuação fiscal que vai gerar um tributo devido com multas e juros. Ela continua interditada ou continua funcionando? Em relação ao Ministério Público tem as penalidades cabíveis que cabe ao Ministério Público depois fazer a explicação quando tiver os resultados em mãos. Ou seja, Minas Gerais ela vai responder pelos crimes dela mas a interdição ainda não está no plano foi o que eu entendi. Agora, vai se interditar uma empresa de medicamentos que produz medicamentos obviamente porque ela é uma empresa que falsifica documentos que faz sonegação fiscal por um motivo muito simples. Se você for entrevistar o dono dela por exemplo eu tenho certeza absoluta que ele não é um ponto fora da curva eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer assim com a carga tributária igual tem no nosso país ninguém consegue sobreviver não. Então fecha a empresa e vai embora meu velho. O Brasil está um país inviável eu não tenho a menor dúvida disso mas eu gostaria de pedir encarecidamente que os nossos nossos representantes aqui vou parar de falar categoria porque chovei no molhado mas os nossos representantes sobretudo os de Minas Gerais se unissem como fizeram por exemplo quem que puder acompanhar o Jornal Estado de Minas de hoje pudesse se reunir por exemplo com a mesma força com o mesmo intuito que buscaram proteger a CEMIG e com razão que a CEMIG é um patrimônio nosso de Minas Gerais que buscassem defender o que Minas Gerais quer quando o assunto for punição para sonegadores fiscais quando o assunto for punição para quem mata no trânsito quando o assunto for quer ver? deixa eu mostrar aqui meu tio põe pra mim aqui cápito do maior de Minas Gerais mineiros defendem usinas da CEMIG parabéns para os senhores parabéns para os senhores defendendo usinas usinas da CEMIG se uniram todos independente de partido parabéns sensacional por que vocês não fazem o mesmo quando o assunto é punir motoristas embriagados que matam no trânsito de Minas Gerais por que vocês não fazem o mesmo? vocês discordam uns dos outros? ora, pergunta pra nós o que nós achamos venham pras bases de vocês e perguntem pra nós o que nós achamos vocês não estão autorizados a resolverem o que vocês querem em nosso nome só quando for do interesse de vocês não venham perguntar pra nós senhores precisamos que vocês perguntem pra nós porque enquanto vocês não fizerem isso nós vamos conviver com os sonegadores dessa natureza que ao invés de dar entregando pra nós medicamentos pros nossos filhos pras pessoas com problemas de lúpus pessoas com com esclerose enfim múltipla vários problemas vocês estão aí entregando a inteligência de vocês a definir e entender como vocês vão fazer pra levar lesar nosso país é isso que a gente não quer então senhores deputados senadores toda laia de você laia de você não é gama não laia de vocês unam se unam sempre mas pra defender os interesses do estado de minas gerais e se vocês estiverem com dúvidas de quais são os nossos interesses tenham a dignidade e a humildade de virem até as suas bases nos mesmos locais que vocês vão vir daqui a alguns meses pra perguntar pra nós o que é que nós queremos nós não abrimos mão disso tá bem minerada vim pra cá quero fazer uma pergunta pra você você já pensou em um programa diferente pra fazer com a sua família no mês dos pais então meu tio deixa eu mudar pra cá que eu vou fazer o seguinte quando eu conversei com o Luizão que é um dos nossos executivos aqui ele se instalei olha só a dica imperdível que nós temos aqui no mês de agosto minas gerais no mês de agosto o Itaú Power Shopping traz as memórias da segunda guerra pra pertinho de você a exposição que tá acontecendo no Itaú Power Shopping é maravilhosa é totalmente gratuita e você poderá conhecer olha só jipes uniformes outros objetos raros que foram usados no maior conflito da história o que que eu tô dizendo isso? só um minutinho quem é que enfim vai olhar a segunda guerra mundial como um momento bom não é mas é um ponto que nós temos que entender é importante que a humanidade volte conheça os seus erros pra que ela possa não cometer depois então não vai perder essa chance né? chame toda a família e vá ao Itaú Power Shopping curtir a exposição da segunda guerra mundial é claro nós estamos lá em contagem pra mostrar o que tem de mais interessante na exposição Rangel Faula mostra pra gente como é que está a exposição vem mostrar Rangel mostra pra gente Oi Stanley boa tarde pra você boa tarde a todos que estão nos acompanhando eu estou me sentindo no meio de um conflito porque eu estou dentro do hospital de campanha da segunda guerra mundial e essa sensação de realidade é porque foi tudo muito bem feito montado aqui com todos os detalhes dentro do Itaú Power Shopping é uma exposição muito bacana que faz parte da comemoração do mês dos pais e eu vou mostrar todos os detalhes a partir de agora aqui ao meu lado está uma pessoa ferida na cama de campanha aqui também todos os detalhes da farmácia outra maca e tem muita coisa original também olha a parte das armas aqui uma metralhadora algumas réplicas do lado de cá do lado de cá binóculo usado naquela época máquina criptográfica tem também iluminador das miras e eu vou conversar também com a Renata Guimarães que ela é gerente de marketing vai começar a me acompanhar aqui nessa nesse passeio gostoso que nos leva para uma outra época né Renata foi tudo muito bem montado esse acervo é de uma pessoa só? esse faz parte de um acervo particular do grupo força de combate e assim a gente vê aí o jipe original né olha pois é gente que bacana esse jipe todas as armas os galões tudo muito é original né e é realmente para levar as pessoas para aquele conflito né aqui dentro do shopping é isso aí o Itaú Power Shopping busca sempre trazer ações culturais exposições para poder compartilhar com o público né é entretenimento de qualidade Raimundo mostra para a gente aqui do outro lado agora que interessante os rádios comunicadores daquela época cada detalhe que a gente fica né Renata assim tentando imaginar como que era diante da nossa modernidade hoje então é muito bacana fazer essa transposição para aquele passado aqui à frente o que tem mais aqui Renata aqui os capacetes mostra lá Raimundo para a gente os capacetes o que mais aqui são vários itens são originais e tem algumas peças específicas né trabalhadas na época aqui a gente está percebendo que são coisas ligadas ao socorro dos envolvidos ali na guerra kit de amputação né tem a parte dos médicos e esse aqui gente é um jipe esse aqui eu tive autorização para entrar esse eu vou entrar porque é um jipe que era usado para levar os feridos opa vou entrar aqui porque não é qualquer hora que a pessoa tem a oportunidade muito legal de ter acesso né contato direto com algo tão bacana do que fez parte dessa nossa história e é original a Renata estava me falando que é tudo original de uma pessoa só como ela já disse muito bacana mostra as roupas tem roupa aqui também usada nessas batalhas e assim chama muito a atenção das pessoas a Joana está aqui do meu lado ela é colombiana está em Belo Horizonte há quantos anos que você falou quatro anos e meio quatro anos e meio ficou impressionada com tanta realidade aqui nessa exposição gostou o que mais chamou a atenção eu sou apaixonada por saúde mas eu acho muito importante ter a oportunidade de a pessoa poder transportar-se a história poder viver o que eles passaram ver por exemplo o hospital para mim foi muito impactante eu achei uma oportunidade muito linda de a gente conhecer a época de 1939 representou o que para você? representa solidariedade saúde uma época de sofrimento representa uma força mas para mim continuar trabalhando com saúde estudando saúde porque eu acho que isso a gente não conhecia a gente veia na história veia nisso mas é algo muito real me impactou muito na parte de amputamento traumática de bandagem muito obrigado e assim como a Joana você também é convidado a ver tudo isso de perto Renata até que dia que a exposição está aqui aberta ao público? até 31 de agosto a entrada é gratuita eu convido a todos vocês para vir participar de que horas a que horas? é no horário funcionamento do shopping de 10 às 22 horas ok muito obrigado pela oportunidade Stanley é isso aí você também está convidado a ver tudo de pertinho aqui no Itaú Power Shopping é com você obrigado Rangel eu chamo a atenção de vocês deixa eu vir cá deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa é importante que a humanidade revisite o seu passado e lá ela possa colher tirar ceifar as boas experiências as boas práticas nos falava aí essa senhora colombiana que dizia me impactou muito sobretudo a questão da saúde como era tratada a saúde durante a guerra então que a gente possa entender que é preciso buscar a força que aqueles homens tiveram para lutar a segunda guerra mas que nós possamos ter a sabedoria de evitar uma outra guerra a qualquer custo a qualquer custo mas está aí exposição do meu querido Itaú Power Shopping Renata obrigado por ter aberto para nós aí a nossa reportagem quer visitar? Itaú Power Shopping uma grande oportunidade de conhecer a história mundial não é não? agora deixa eu deixar você em contagem deixa deixa eu te dar mais alternativa para a contagem atenção para mim essa informação por falar em Betim em contagem toda essa região aí coladinho em contagem tudo preparado para você minerada o sucesso continua no Carrefour Contagem vem aproveitar os últimos dias da Fena Coro feiras de malhas e coros a feira deixa eu explicar para você ela vai até domingo dia 13 de agosto e ela traz a maior liquidação de inverno da região a preços incríveis lá você vai encontrar produtos com muita qualidade e preços diferenciados para você malhas de tricô do sul de minas jaquetas de couro bijuterias bolsas calçados femininos e masculinos e o melhor de tudo diretamente das fábricas corre para a Fena Coro que é a feira de malhas e coros ali no Carrefour de contagem vai ficar até dia 13 de agosto com a maior liquidação de inverno da região de todos os produtos a preço e fábrica olha nos dias de semana fica aberto de 2 da tarde às 10 da noite e no final de semana de meio dia às 10 da noite Fena Coro a melhor feira de oportunidades do Brasil para você não perca essa oportunidade você que é da região de contagem Betinho de BH vai lá passear e fazer bons negócios Mineraldo o negócio é o seguinte deixa eu juntar meu povo todo deixa eu juntar minhas praças todas voltar com Minas Gerais inteiro aqui pra mim e aí a gente atualiza você com as principais notícias do nosso estado temperatura tem Dudu? então ponha pra Minas Gerais saber aí Itawana mostra pra mim estou de volta a Minas Gerais mais uma vez agradecendo pelo prazer da companhia pelo carinho da audiência morro de ciúme vocês você vem com a comida aqui Rafa boa tarde opa boa tarde alô alô Minas Gerais estou aqui todo mundo junto misturado aqui você vai lá no Itaú pós-shop ver o negócio da segunda guerra exposição bacana né legal demais viu cara é o que eu falei sempre Rafa o importante é o cidadão conhecer a sua história pra ele não repetir os mesmos erros né e reinventar todas as vezes os 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 seus assentos por exemplo esse negócio da barbicha do Fael aí o ceguinho tentando com o Magela tentando cortar você não acha que ele tem que repetir isso mais vezes? tem que repetir com certeza é o Fael é o nosso coelho não tem esse problema né tem não nós somos líderes né isso tá ali então mas muito líder não é pouco líder não estou vendo ninguém nem no retrovisor internacional de Porto Alegre aí tá tão longe quanto em Porto Alegre de nós né é exatamente ô Rafa a prioridade da informação é sua tá tá combinado meu amigo me chama a qualquer momento vamos junto minerado olha só o dia dos pais está chegando e você pode presentear não só seu querido pai mas pode dar de presente uma vida melhor para diversas pessoas beneficiadas pela APAI colabore com a instituição adquirindo o Minascap e ainda concorra a um Mercedes uma BMW um Audi de uma só vez tudo isso de uma só vez e ainda três prêmios de dez mil reais tem o Gira Minas né no Gira Minas tem vinte prêmios de mil reais faça a sua parte colabore com a APAI adquirindo o certificado de contribuição pelo www.minascap.com o sorteio é neste domingo aqui na sua TV Alterosa dê uma chance a sua sorte e certamente ajude a APAI da sua região Minas Gerais sabe aquelas notícias que você nunca acredita que vai entregar pois é agora uma hora e três minutos na capital dos mineiros é impressionante em Tumiritinga que fica no Vale do Rio Doce os corpos de mulher e do irmão dela um jovem de 19 anos foram encontrados pela babá da casa nesta quarta-feira o companheiro da vítima é o suspeito do crime e ele foi preso agora o mais impressionante é que os filhos da mulher duas crianças uma de um ano e outra de cinco anos foram encontradas chorando em cima do corpo da mãe reportagem absurda quem conta pra nós meu amigo Washington Bonifácio acompanha olhando assim um homem acima de qualquer suspeita pai das duas filhas da vítima o idoso de 65 anos guarda atrás desse olhar calmo uma frieza que impressionou até os investigadores do caso percebi que ele tinha já criado toda uma estratégia premeditou ele orquestrou o crime tudo começou quando a mulher dele Marineide Ferreira dos Santos de 28 anos quis se separar o homem não aceitou e segundo o delegado planejou a morte da mulher e do cunhado Giovanni Ferreira dos Santos de 19 anos com quem ele já tinha um desentendimento as duas vítimas foram assassinadas amarretadas enquanto dormiam o crime aconteceu na frente de uma das crianças os corpos foram encontrados pela babá da criança mais nova ela também é namorada do rapaz de 19 anos que foi morto aí do lado de dentro da casa segundo de testemunhas aqui a moça chegou pela manhã para buscar a criança para levar para casa quando encontrou as duas em cima do corpo da mãe chorando elas estavam sujas de sangue a moça ficou muito assustada recolheu as crianças saiu para a rua e pediu ajuda as polícias militares civil começaram a procurar vestígios que levassem ao autor do crime conversaram com testemunhas e ouviram a filha do casal de 4 anos de idade a descrição da cena feita pela criança é impressionante ela fala papai bateu na mamãe eu perguntei aonde ele bateu ela falou tio ele bateu aqui na mamãe e eu perguntei o que aconteceu ele falou minha mãe dormiu e eu perguntei quem fez você dormir ela falou depois eu fiquei passando a mão na cabeça da mamãe e eu dormi mas mamãe vai acordar e vai contar para o senhor o que aconteceu no lote dos fundos da casa os investigadores encontraram luvas que foram usadas para não deixar impressões digitais mas perto delas ficou a marca e o local onde elas foram compradas o senhor foi na padaria o senhor fez alguma coisa mantendo o senhor comprou alguma coisa comprei comprei pão comprei leite o senhor comprou mais alguma coisa não, não comprei mais nada aí eu fui e questionei e a luva eu comprei uma luva aí eu questionei que cor é a luva ele falou uma luva azul e eu falei aonde estará a luva ele falou essa luva eu usei para lavar os vasos lá no assentamento e depois coloquei fogo já era noite quando o homem na presença do advogado dele resolveu confessar o crime você confirma a sua participação no crime foi você mesmo que praticou como que foi que aconteceu você usou qual o instrumento para tirar a vida das vítimas uma marreta o suspeito vai responder por feminicídio e homicídio do rapaz as duas filhas da mulher com o idoso vão receber tratamento psicológico por causa da cena que presenciaram eu vou repetir para vocês que estão me assistindo agora que o Brasil nesse mundão de meu Deus é o quinto país com maior número de violência contra a mulher mas é um dos poucos países que tem uma lei específica de apoio e de repressão aos crimes contra a mulher é um país onde o crime contra a mulher chama feminicídio e ele é considerado é tido pela lei como um crime e é de onda ou seja ele não comporta por exemplo pagamento de fiança para poder sair ele exige o cumprimento da pena de uma maneira mais brusca ele faz com que o apenado o sentenciado o condenado não tenha mais benefícios do que um cidadão comum mas eu pergunto para você cadê o Rafa? Rafa me ajuda porque está complicado para mim Rafa Martins é todo essa o fato de nós sermos um país que tem uma lei própria de ser um crime de onda tem inibido Rafael esses caras de praticarem crime contra a mulher? lamentavelmente não né não tem nós mostramos isso aqui ontem aquela moça que foi brutalmente espancada pelo cunhado recebeu golpes também parecidos com esse aí como essa mulher recebeu golpes na cabeça não morreu por milagre teve a vida poupada por um milagre e infelizmente a gente observa que as leis que nós temos não inibem esse tipo de ação não e eu quero colocar aqui para você Rafa que a gente terminou o programa aqui ontem fomos fazer o repasse dos assuntos na sala a diretora falou assim você estava na sauna ela estava em prêmio inverno com temperatura de 14 grados estava na tá molhado todo suado mas é porque o volume de informações que a gente dá que contraria o nosso bom senso e o bom senso dos nossos telespectadores dos nossos internautas é terrível desgasta a gente mesmo é o que eu digo da carga né que a gente traz dessas reportagens quando nós apresentamos essas notícias isso aí para a gente também é pesado né Stanley o Rafa a gente não é robô aqui falando né a gente sente muito também eu queria que você me ajudasse Rafael porque nós estamos falando de Tumiritinga lá no Rio Doce tá Rafael Tumiritinga uma cidade que foi marcada também por um terrível crime né Stanley teve aquele avião daquele empresário derrubado no assentamento sem terra que ninguém explicou até hoje como é que se deu aqui até hoje não tem explicação não tem gente presa fizemos ao vivo de lá naquela ocasião né exatamente eu quero falar com você o seguinte mas não precisa ir tão longe para poder encontrar problema de crimes contra a mulher não Rafael se eu chamar daqui outra matéria você me ajuda a comentar de novo tá combinado pula pra cá Milton Ribeiro um homem de 40 anos estava num bar com a amante e se desentendeu com ela e matou a jovem de 21 anos aí pra fugir do flagrante o caboclo foi pra casa pra residência dele contou para a esposa que chamou a polícia logo após o crime é cada uma que eu sou obrigado a contar que é difícil demais Minas Gerais vem comigo vem na tela A delegada ouviu o suspeito de ter matado uma jovem de 21 anos no bairro Alto Santo Antônio com quem ele teve um relacionamento extraconjugal a esposa do suspeito também preçou o depoimento foi ela quem chamou a polícia militar logo após o crime os investigadores ainda estão diligenciando lá no local estão conversando com outras pessoas que tomaram conhecimento dos fatos nós não podemos adiantar o que foi falado porque senão pode prejudicar o andamento das investigações O crime ocorreu dentro da mercearia do suspeito na sexta-feira à noite a jovem foi morta com um tiro no rosto a esposa do suspeito contou a polícia militar que ouviu o disparo e que o marido entrou em casa assumindo que tinha tirado contra a moça os celulares da vítima e do suspeito foram recolhidos segundo o irmão da jovem os dois envolvidos estavam trocando mensagens de acordo com a delegada o suspeito pode ser o pai da filha da mulher assassinada a criança tem três meses então ele se apresentou foi ouvido e vai responder momentaneamente até que tenha alguma outra situação diferente solto o crime é tratado como feminicídio seria pela condição da vítima ser do sexo feminino e uma situação caracterizada também como violência doméstica no caso dela ela teve uma relação extraconjugal com ele já tinha uma convivência com ele o cara bate na amante e corre pra casa pedir ajuda da esposa que história hein que história eu já vi cavalo com soluço já vi cavalo com soluço já vi retrato de gênero em carteira de sogra no meu caso o seu por exemplo já vi fim de fila de formiga entendeu já vi anão japonês agora nesse caso é a primeira vez que eu vejo o cara mata a amante e corre pra pedir ajuda da esposa é muito é ter consciência de que não vai não vai conseguir vai se ver livre da punição é a certeza da impunidade é o que a gente fala que todos os dias né a impunidade é a maior aliada da insegurança no nosso país Stanley num país onde existe lei que protege a mulher tá certo se não existisse se não existisse meu velho é por isso que a gente fala que as medidas protetivas não protegem as mulheres como deveria continuamos juntos Rafael vem pra cá Minas Gerais as oportunidades não param na Bandeirantes Imóveis Recanto Salvador que é um empreendimento pra você moral pra você investir de forma segura lotes a partir de 300 metros quadrados urbanizados com água luz meio fio ruas demarcadas e compactadas na entrada da minha querida Cachoeira da Prata às margens da rodovia que dá acesso à cidade não perca tempo porque as obras já estão concluídas a apenas 15 minutos de 7 lagos fica o empreendimento facilidades pra você são financiamento próprio sem consulta ao SPC nem ao Serasa uma entrada pequenininha prestações a partir de 399 reais mensais e estamos já nas últimas unidades por conta do sucesso que é o empreendimento e tem mais o lote de 50 mil reais nessa semana nesses episódios pra pagamento à vista eu tô te dando um super desconto lotes de 50 mil pra pagamento à vista sai por 20 mil reais à vista Minas Gerais então faz o seguinte agende hoje mesmo a sua visita e adquira o lote do bairro Recanto Salvador em Cachoeira da Prata Bandeirantes Imóveis telefone tá aqui na sua tela 319-99907-9139 ou DDD 31 34850123 é o telefone da Bandeirantes Imóveis e faça sempre conosco um grande negócio Vinerada a atrofia muscular espinhal é uma doença rara e que compromete os movimentos e a respiração várias pessoas passam dificuldades para tratar dessa doença nessa reportagem eu vou te mostrar dois casos entre eles a história de Gabi e Caio dois irmãos que não tem forças nem pra tossir a esperança dessa família está em um novo medicamento que custa mais de 300 mil reais cada caixa a família criou projeto para arrecadar fundos que serão usados no tratamento das crianças vem comigo a página na internet já tem vários compartilhamentos o título ame Gabi Caio ela é a esperança de uma família que busca uma melhor qualidade de vida para os filhos que sofrem de uma doença congênita nós não tínhamos nenhuma outra pessoa na família com esse meio diagnóstico então principalmente pelo fato de ser algo desconhecido para nós e daí então nós começamos a pesquisar um pouco mais sobre a doença para saber um pouco mais as fotos mostram quando Gabi chegou a dar os primeiros passos pouco depois segundo os pais surgiram sintomas da doença ela tinha 3 anos a mesma idade do irmão Caio que já manifestou com o Caio também assim foi uma surpresa muito grande porque a gente realmente não esperava mas veio só para acrescentar mais esse amor a campanha feita pela internet é para arrecadar o dinheiro necessário para importação de medicamento disponível nos Estados Unidos e que promete estabilizar a doença mas o custo é alto são necessários 6 milhões de reais para as doses iniciais da vacina para os dois irmãos eu acredito que nós vamos conseguir dar esse tratamento aos nossos filhos e também ajudar outras pessoas que o intuito é esse os pais de Ian que tem apenas 6 meses de vida também acreditam na corrente do bem amigos da família montaram a página no Facebook em benefício da saúde do garotinho o menino que nasceu com todos os movimentos teve o diagnóstico da doença logo cedo e está internado essa campanha nossa é em pró de comprar esse medicamento para dar uma sobrevida ao meu filho qualquer contribuição é bem-vinda seja ela igual a gente costuma falar sendo por oração sendo por doação sendo por compartilhamento nas redes sociais qualquer ajuda é bem-vinda a atrofia muscular espinhal compromete as funções dos membros motores braços e pernas e pode comprometer ainda a deglutição e a respiração segundo esse especialista a doença tem 4 tipos que apontam a gravidade o tipo 1 é a forma mais precoce e mais grave quando a maioria das crianças se manifestam sintomas antes dos 6 meses de vida e tem um prognóstico pior normalmente a maioria mais de 90% vão falecer até os 2 anos de vida até o tipo 4 que é a forma do adulto que vai surgir mais tardiamente com sintomas motores às vezes a maioria é restrita aos membros superiores e inferiores ela vem no material genético então a prevenção não tem como a gente prevenir a doença a gente vai detectar quando a criança começa a manifestar os primeiros sinais e sintomas da doença de acordo com o médico a nova medicação pode ajudar a milhares de pessoas que sofrem com a doença a medicação que é feita na espinha do paciente e que ajuda na produção de uma proteína ele incentiva ele ajuda vai lá no gene que é o gene SMN2 e faz com que esse gene produza suas proteínas proteína SMN2 que evita com que esse neurônio motor morra vamos colocar aqui embaixo então por favor Tawani o endereço de quem pode colaborar quem pode ajudar porque na verdade o telefone do atendimento porque na verdade quando nós fazemos uma matéria como essa tem o único objetivo de movimentar obviamente a sociedade mineira a sociedade brasileira porque estamos ao vivo no facebook para poder fazer com que você possa se se ver como uma pessoa que pode colaborar que ninguém é tão pobre que não tem alguma coisa que não possa dar até a sua oração principalmente ela está aqui 3237-6014 o telefone aqui do atendimento da TV Oterosa faça a gentileza para nós e tenha certeza que você vai ganhar muita coisa lá com o papai do céu eu não consigo respirar aqui não sabe por que Minas Gerais a polícia civil prendeu o advogado suspeito de mandar matar a ex-companheira em contagem no ano passado a vítima trabalhava na promotoria de defesa dos direitos da mulher segundo as investigações o homem tinha interesses financeiros e estava insatisfeito com a separação a reportagem é do meu amigo Wagner de Oliveira eu coloco agora na tela do alerta vem na época do crime Arthur Campos Rezende foi preso em flagrante mas a justiça entendeu que não tinha provas suficientes para mantê-lo detido nós conseguimos provar a existência da relação que ele contratou dois executores conseguimos identificá-los e provar a relação do nosso do Arthur do nosso indiciado com esses outros dois que também foram indiciados Lília Hermogênes da Silva trabalhava na promotoria de defesa dos direitos da mulher ela foi assassinada no dia 23 de agosto do ano passado na porta de casa em contagem nas imagens registradas no dia do assassinato é possível ver dois homens fugindo do local do crime em uma moto segundo o delegado os dois autores estão foragidos foi criada uma situação de suposto latrocínio só que essa situação nós comprovamos não ser real o promotor concordou com a nossa tese inclusive foi denunciado como coautor nessa fraude processual e como coautor no roubo que a motocicleta foi roubada lá na cidade de Betim o casal estava em processo de separação e segundo a polícia Arthur não aceitava o fim do relacionamento e constantemente enviava mensagens de ameaças para o celular da ex-esposa de acordo com a polícia Arthur matou a servidora pública para não dividir os bens com ela e ainda ficar com a pensão da mulher ele tinha um comportamento possessivo com a mulher inclusive ela já tinha conseguido medida protetiva contra ele com a disputa do casal ela já tinha optado por sair de casa porque já estava sendo vítima de inúmeras agressões ele ficou meio desesperado com essa situação de perder tanta aposta sobre a mulher e a renda o que levou ele a uma situação de desespero e acabou planejando essa situação que levou a vítima à morte Arthur não quis ser apresentado apenas o advogado dele falou com a imprensa ele nega o tempo inteiro o envolvimento nos fatos ele sempre negou a autoria desse delito desde o início ele se propôs a colaborar com as investigações por esse motivo para nós causa estranheza o fato de ter sido ele preso preventivamente nesse momento Minas Gerais eu deveria seguir o protocolo aqui fazer meu comentário mas eu estou recebendo uma visita que vai falar obviamente da homenagem que ele está fazendo aos pais mas eu quero sempre quebrar quebrar o protocolo eu vou dar um abraço para o meu amigo quebra o protocolo meu querido amigo vai meu rapaz meu garoto um prazer te ver bom ter você aqui estamos aqui mais uma vez e mais uma vez muitíssimo obrigado precisa da sua ajuda pelo carinho o que? você estava acompanhando não sendo dinheiro eu ajudo essa bancada maravilhosa na Alterosa Esporte aí você vem para a Alterosa Alerta e você escuta a questão da violência contra a mulher eu queria a sua participação aqui no programa com isso também pode? pode claro como é que estão sofrendo as mulheres no nosso país meu irmão? é um absurdo e eles aproveitam porque a mulher ela é muito sensível e acaba ela se deixando levar e deixando passar batido o que não pode deixar passar batido em função de realmente de ameaça se você fizer isso eu te mato se você fizer aquilo e pior é que tem os caras que cumprem aquilo que está isso é que é o problema né Majel? e aí a coisa vai persistir mas o ideal a gente tem que fazer possível para se dar bem o relacionamento mas chega um ponto não deu certo cada um vai procurar do seu lado vai ser feliz com outra pessoa a gente pega sempre isso mas na prática infelizmente não é assim agora tem umas mulher que é brava se o meu marido vem com ontem eu espero ele dormir eu vou lá eu ponho água para ferver tem mulher que é brava aqui mas só para nós dois ninguém vai ficar sabendo isso não a sua também é brava? é brava é tá aqui no filme é filha de baiano filho da ave maria e é baixinha você sabe que baixinha é igual pimenta é brava vamos parar de coisa boa vamos fazer o seguinte show em homenagem aos pais é isso? ceguinho é a mãe em homenagem ao dia dos pais única apresentação amanhã no teatro do shopping estação que foi reformado tá maravilhoso eu não vi ainda mas dizem que tá tá sensacional então o ingresso fácil ponto com pronto tá pior do que eu? central dos eventos central dos eventos ponto com ponto BR você compra por 17 reais você tá fazendo um corrido de cavalo? tá igual pior do que eu é que eu tô de olho no relógio ali então é o seguinte você que não tem dinheiro nós temos uma promoção você manda um e-mail pra mim ceguinho arroba ceguinho ponto com ponto BR você não paga só o seu ou seus acompanhantes que vão pagar só 17 reais vamos lá de novo ceguinho ceguinho arroba ceguinho ponto com ponto BR e a promoção é você que mandar o e-mail você não paga e o seu acompanhante paga só 17 agora se você for sozinho você não entra porque você vai quebrar o cego vamos fazer o seguinte vou quebrar suas pernas de novo faz uma palinha aí pra poder Minas Gerais saber um porçãozinho do que tá no seu grande apresentação é um show didático porque eu explico às pessoas que o cego ele é só cego ele não é surdo tem gente que fica gritando no ouvido da gente tipo eu oi Magela oi beleza então eu vou explicando às pessoas como atravessar o cego que eles pegam a gente sai puxando tem uns malucos que pegam o cego pela bengala quando acontece comigo eu largo a bengala na mão dele quando chega do outro lado da rua gente cadê o cego gente cadê o cego que tava na ponta dessa bengala ó Magela eu lembro da reportagem que eu vou fazer com o Rafael Martins sobre aquele sonoro aquele sinalizador sonoro da prefeitura que mico danado cadê o sinal cadê o sinal sirene o barulho do trânsito tá maior do que o sinal mas eu não tô vendo e nem ouvindo aqui e o Manu que fez você bater de cabeça na placa o Manu nosso técnico nosso diretor aqui é é por isso que o show fica engraçado que a pessoa não rir da piada rir pra dizer gente eu já fiz isso o cara vai atravessar a avenida de duas pistas aconteceu com a avenida Paraná uma vez chegou no meio do canteiro central você quer atravessar outra também não eu moro eu moro aqui amém você quer que eu te ajude no resto não 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 e tem outra coisa eu tô lá na rua assim né chega o bitelo de um cara assim e fala assim e aí ceguinho você quer que eu te atravesso o doido meu nem pensar ranquei de quinto vai atravessar o Stanley e o cara e o cara dizia ai que bonitinho não é pra dizer oh gente você é tão bonitinho e cego além de certo você queria que eu fosse feio tivesse um pé grande morasse longe chulé cc você é cego total não é só até 6 horas depois eu sou motorista de ônibus é muito difícil né aqui vamos falar de novo o endereço amanhã amanhã no teatro do shopping estação estação às 9 da noite ali pertinho tá minha querida venda nova e central dos eventos ponto com ponto br onde você compra o ingresso só 17 reais e a promoção de mandar um e-mail pra mim ceguinho arroba ceguinho ponto com ponto br você não paga e o seu acompanhante paga só 17 reais e no auditório do colégio Celso Machado no sábado é um show beneficente às 9 da noite aqui eu tô aqui falando alto me digo assim aqui não é cego não é surdo não se você tá ali pra conversar mas é normal isso é inconsciente meu irmão meu querido Magela aqui mais uma vez você sabe que a casa é sua muito obrigado vamos pro intervalo Minas Gerais vamos pegar mais um pouco aqui dessa genialidade do Magela daqui a pouco nós estamos de volta tchau tchau Minas Gerais tô de olho ô Minas Gerais eu quero mandar um abraço pra cadê eu travei nas quatro rodas aqui ô Zé Ferreira um abraço do bairro Serra Dourada em Vespasiano obrigado pela companhia obrigado pela audiência bairro Serra Dourada em Vespasiano meu querido José Ferreira muito obrigado pela companhia e pela audiência tá Zé vem pra cá em homenagem aos prefeitos do Brasil ela tá aqui e agora atenção Valterosa Alerta vai te colocar pertinho da estrela Maísa em um show exclusivo no Cine Teatro Brasil Valorec obrigado ao Teatro Brasil Valorec pela parceria conosco aqui e um encontro com fãs sabe que dia? dia 13 de agosto domingo agora se você quer assistir ao show e ainda conversar com o artista ligue e concorra a ingressos você pode tirar foto ganhar kit da Maísa exclusivo com pôster e CD autografado pra participar é fácil ligue 32090766 Maísinha se nós tivéssemos que falar pros nossos prefeitos o que a gente falaria? fala pra mim é lindo demais, né? seja muito bem-vindo às terras mineiras Maísa Minas Gerais participa lá 32090766 pra poder tirar foto com a Maísa e no show da Maísa que é a nossa estrela aqui do SBT da TV Alterosa não é não? vou ficando por aqui agradecendo pela companhia pela audiência pelo carinho e perguntando a vocês vocês aceitam o nosso convite pra vir com a gente? então venha que a casa aqui é de vocês até amanhã Minas Gerais se Deus quiser eu amo você, hein? esquece disso não